Técnicos de saúde da província de Sufala foram capacitados em matérias de direitos das pessoas com deficiência no contexto da Covid-19. O treinamento decorreu na cidade da Beira e visa garantir maior acesso desta camada social a serviços de saúde relacionados com o novo coronavírus. É uma formação que visa capacitar os técnicos de saúde em termos dos direitos das pessoas com deficiência. Como sabemos, as pessoas com deficiência são as mais afetadas no âmbito da Covid-19. Então, há necessidade de preparar os técnicos de saúde em como lidar com pessoas com deficiência numa situação dessas pessoas ficarem afetadas pela Covid-19. Então, é uma formação que abrange áreas dos direitos das pessoas com deficiência, os diferentes tipos de deficiência e como lidar com uma pessoa com deficiência numa situação de uma infecção com a Covid-19 dentro das unidades sanitárias. E também abordamos questões relacionadas com as barreiras que as pessoas com deficiência enfrentam quando acedem às unidades sanitárias. Então, esses técnicos vão sair desta formação munidos de conhecimentos de como realmente, quais são os direitos das pessoas com deficiência e como lidar com pessoas com deficiência numa situação de uma infecção com a Covid-19. Com esta formação, os beneficiários esperam melhorar o atendimento a pessoas com deficiência no âmbito do novo coronavírus e ajudar no combate à Covid-19 na comunidade. Ajudará essa comunidade porque nós vamos promover as palestras nas comunidades. Então, é educado sobre a prevenção da Covid-19. De referir, a formação está sendo muito boa. Vou levar para as comunidades que uma pessoa com deficiência é uma pessoa normal. Ela pode fazer todas as atividades como uma pessoa sem deficiência. E nós também devemos incluir as pessoas com deficiência, porque elas são uma pessoa normal, podem fazer o trabalho de uma pessoa sem deficiência. Ana Niamajal, representante do Serviço Distrital de Saúde, Gênero e Ação Social da Beira, garantiu que sai desta formação preparada para atender pessoas com deficiência e reforçar as mensagens de prevenção da Covid-19. Iremos levar a mensagem de prevenção, como ela se transmite, como devemos ficar ou como devem ficar a partir de hoje, através desta nossa mensagem de prevenção da Covid-19. A capacitação abrangeu técnicos de saúde de diferentes áreas, representando os distritos de Guarangosa, Beira, Dondo e Buse. Legenda Adriana Zanotto